A CIDADE NO BRASIL Algumas canções do Gil me tocam muito especialmente. Eu poderia dizer assim, cores vivas. Sempre me tocou, eu ouço aquilo, me emociona, entendeu? Toma pé na maré desse verão Espera pelo entardecer É lindo e vai, e as cores, e o sentimento O que fala sobre a mortalidade, né? Sobre a nossa finitude. Também eu me lembro que quando ele compôs essa música Meu pai estava doente E eu sentia muito, meu pai estava para morrer E eu sentia muito Meu pai já tinha 82 anos, mas eu adorava meu pai E a canção era sobre a nossa finitude, então a canção além de ser linda E com aquele violão do Gil, com aquele negócio que ele faz Além de ser linda, ainda me tocava mais fundo por causa do momento que eu estava vivendo E aí E aí Obrigado.